Olá pessoal, somos a equipa do Login Gamer e se vais este ano com o teu cosplay ao Iberanim, este vídeo é para ti. Nos dias 26 e 27 vamos estar em Lisboa, no Altice Arena, no Iberanim, para gravar a cobertura do evento e fazer um cosplay showcase. Se já me conheces, no ano passado fizemos um vídeo onde apresentámos muitos cosplayers, o Antônio e tu? Vou pôr um vídeo a dar aqui, Ruth! Não dá para me avisar! Se já me conheces, no ano passado fizemos um vídeo onde pudemos gravar muitos cosplayers que tivemos a oportunidade de conhecer, podendo assim partilhar o vosso talento e ajudar a criar memórias. Com a vossa ajuda este ano queremos fazer mais e melhor. Podem-nos encontrar com as nossas t-shirts, não tem como é de nos vir falar. Não importa se os vossos fatos são bons, caseiros ou criativos. 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 Queremos imortalizar o vosso cosplay. Portanto, cosplayers. Vemos lá. Se queres ver mais dos nossos vídeos, subscreva ao nosso canal e partilha com os teus amigos. Tchau. Tchau.